Olá, companheiros da Educação Pública do Rio de Janeiro. Dias 16 e 17 de março, o CEP estará em processo eleitoral. Eu sou Júlio César Machado, professor da Rede Estadual, lotado no Colégio 20 de Julho, em Arraial do Cabo. E peço que você vá ao seu sindicato e vote na Chapa 1. Nós precisaremos estar muito fortes para enfrentar os ataques desses governos. E sindicato forte só se faz com a categoria. Então vá ao seu sindicato e vote na Chapa 1 e até a vitória. Até lá.